Oi pessoal, tudo bem? Hoje a aula é período regencial no Brasil de 1831 a 1840. Na nossa constituição estava descrito que o imperador, ou no caso o herdeiro do trono, quando ele fosse menor de idade, quem iria assumir o poder era uma regência, composta por três pessoas e seria uma regência permanente. Só que aqui eu coloquei pra vocês a regência trina permanente, olha a data que eu coloquei aqui pra vocês, de 1831 a 1835. Então nós vamos ver aqui que alguns probleminhas aconteceram no Brasil que ela não foi permanente. No meio da história aqui, aconteceu algumas mudanças. Então vamos primeiro entender o que foi esse primeiro período, que foi de 1831 a 1835. Primeira coisa, quando Dom Pedro acabou abdicando o poder, nossa Assembleia Legislativa estava de férias. Olha que interessante, em março, os homens, então, os nossos parlamentares de férias, então a gente pode falar que não mudou muita coisa, do passado e do presente. Alguns parlamentares que estavam no Rio de Janeiro na época da abdicação, resolvem o seguinte, formaram uma regência provisória, pra que o Brasil não fique sem o executivo. Então foi isso que eles fizeram. Até que a Assembleia voltasse de férias. Quando aconteceu essas férias? Em julho, que é na hora que a gente tira férias, né, na realidade. Qual foi então aí a grande resolução aqui em julho? Fazer as eleições. Quem foram os regentes escolhidos? Entre o partido dos moderados e dos restauradores. Isso estava na cara que ia acontecer. Por quê? Moderado, que é a monarquia. E restaurador, que era a monarquia. Não tinha como eleger aqui um radical, que é aquele que quer uma mudança absoluta. Então os regentes do Brasil serão desses dois partidos políticos. O que significa isso? Manutenção. Manutenção da ordem. Não há grandes mudanças aqui no Brasil. Outra coisa que foi estabelecida dentro dessa regência trina. Nosso ministro da justiça será o padre Feijó. Por que eu destaquei o nome dele pra vocês? Porque ele é o grande nome dessa regência. Ele não é nem o regente, mas é o principal homem. Por quê? Porque ele é o ministro da justiça. É aqui que ele vai elaborar o nosso primeiro código penal. Então agora crimes serão aí julgados. Os possíveis aí penitências para os crimes serão aqui julgados. Outra coisa que ele cria é a guarda nacional. Vocês podem perguntar assim, Tati, como assim? O Brasil não tinha um exército? Tinha. Mas olha que interessante. O padre Feijó cria uma segunda guarda nacional. O que é isso? Um segundo exército. Por que ele faz isso? Porque no meio desse período aqui, de 1831 a 1840, nós temos grandes agitações aqui populares. Eu dei o exemplo aqui pra vocês, como a cabanagem, malês, farrapos, sabinada e balaiada. O que é isso? Agitação popular. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Malês é revolta de escravo. Farrapos, os ricos do sul estão se revoltando. O que significa isso? Precisa de uma proteção extra pro Brasil. E pra ajudar nessa história, alguns componentes do exército ou da nossa força nacional, estavam aqui. O que é a guarda nacional? É a proteção do Brasil contra o Brasil e a proteção da guarda nacional contra o próprio exército. Então parece que é meio difícil de entender, mas essa guarda nacional protegia o Brasil do próprio exército. E protegia o Brasil até mesmo da própria população, por conta dessas agitações políticas aqui. Geralmente pra se alistar aqui na guarda nacional era algo imposto, tinha que acontecer. Então vários jovens aí acabaram tendo que se alistar obrigatoriamente. Algumas imagens de época mostram meninos magrinhos, em farrapos, sem nada, sendo soldados da guarda nacional. E nem treinados eles eram. Então olha só como era composta essa guarda nacional. Mas era importante estar aqui, porque você é do exército do Brasil. Então esse é o primeiro, os primeiros anos do nosso período regencial do Brasil. Ok? Até uma próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho